Olá, voltamos. Agora que vocês já responderam as questões, eu vou passar o valor, a pontuação de cada alternativa e vou dar cinco minutinhos para vocês fazerem o cálculo antes de passar as respostas do teste. Então, anotem aí. As respostas sempre valem três pontos. As respostas quase sempre valem dois pontos. A resposta raramente vale um ponto e as respostas nunca não somam nenhum ponto. Então, vocês pegam quantas vezes vocês marcaram sempre, põem lá a pontuação, faz a soma, tem cinco minutos. Aí, daqui a pouco a gente volta e eu vou passar para vocês as respostas para vocês verem como que vocês se avaliariam de acordo com os testes. Então, até mais! Voltamos, então. Todo mundo conseguiu fazer a soma, foi dado um tempinho extra para vocês. E a resposta dos exercícios. Vamos lá. Quem somou menos de 11 pontos? A ideia é a seguinte, você precisa organizar as suas atividades. Organize-se com urgência. Provavelmente, enquanto respondia esse teste, você deixou de fazer alguma coisa. Quando você deixa coisas importantes de lado e para ficar fazendo coisas que são agradáveis, você acaba comprometendo o andamento do seu trabalho. Então, para você se organizar, para você ter tempo de fazer tudo o que você precisa fazer no ambiente de trabalho, não quer dizer que você não vai fazer nada que não seja estritamente de trabalho. Mas é importante que você, primeiro, ter prioridade ao que for de trabalho e depois você tire algum momento para você relaxar, para você descansar, para você voltar depois ao trabalho, que é o teu foco. De 11 a 20 pontos. Você não está tão mal, mas você precisa, pelo menos, de uma agenda com alarme. Não confie na sua memória. Anote seus compromissos e programe-se melhor. A agenda é um instrumento muito importante para quem trabalha com muitas informações. Anotar números de telefone, anotar recados, anotar o nome das pessoas com quem você se relaciona com mais frequência. É importante anotar os compromissos. Então, não tenha vergonha, mesmo que seja uma agenda de papel. Às vezes, a agenda de papel funciona até melhor do que uma agenda no computador. Mas não deixe de anotar os seus recados. A sua memória pode não ser tão boa assim e, às vezes, falhar num momento importante. Mais de 20 pontos. Parabéns! Sua organização pode impressionar. Mantenha-se assim. Ajude as outras pessoas que não são tão boas nisso. Trabalho em equipe, trabalho numa repartição, trabalho que envolve mais de uma pessoa, é constante ajuda. Você ajuda o colega que está do seu lado, o seu colega te ajuda num momento. Assim, o ambiente de trabalho, estando tranquilo, estando organizado, todo o trabalho daquele setor vai ser desenvolvido melhor. Todo o trabalho vai sair com mais qualidade. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau.